Olá, você que nos acompanha pela TV ou pela internet está no ar o Educação e Saúde. Reduzir o tempo de privação de liberdade por meio da leitura. Esse é o objetivo da startup Zebus, promovida pelos alunos do Colégio Ateneu Sergipense, com a intenção de contribuir na democratização do acesso à leitura e promover uma nova visão aos detentos que um dia irão ganhar a liberdade. Sobre o assunto, vamos conversar agora com o professor de Sociologia do Colégio Ateneu Sergipense Yuri Noberto. Professor, seja muito bem-vindo ao Educação e Saúde. Oi, Silva. Prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. A leitura liberta mesmo? Sempre. Eu acho que todo mundo que está aqui, que está nos ouvindo ou nos vendo, tem sempre um livro, uma história que marcou de algo que leu e no mundo atual uma postagem, nem que seja isso. Mas a leitura, ela liberta, ela tira a gente do lugar comum. Então, por isso da startup. Naturalmente, a gente tende a copiar as coisas boas e trazer para o nosso ambiente. O professor e os demais envolvidos no programa observaram que um projeto semelhante, igual a este, semelhante a este, existe em outros locais? Ou foi uma criação exclusivamente do Ateneu Sergipense? Já está até previsto a ideia da remissão da pena a partir da leitura. Então, acho que a novidade que a gente trouxe é que isso deixa de partir da iniciativa pública, em especial, da Secretaria de Justiça, por exemplo, e partir de alunos. Eu acho que essa é a grande iniciativa. Partiu das aulas de sociologia, em que a gente começa a ver uma visão diferente sobre o sistema prisional, da necessidade do sistema prisional, mas também da humanização de quem está no sistema prisional. Da gente tratar com a ideia de recuperação. E aí, esses alunos montaram um projeto de intervenção social. Então, acho que a nossa novidade é isso vir de adolescentes. Acho que até é uma esperança. Quer dizer, essa juventude vem aí e vem forte. Desde quando o projeto vem sendo desenvolvido, com a participação dos alunos do senhor? Começou no começo do ano. A gente, inicialmente, tem um projeto aqui, que os alunos fazem aulas, ligados a marketing, produção de conteúdo. E aí, dentro dessa proposta, eles precisam pensar em uma intervenção social. Que pode ser na escola, pode ser na sociedade em geral. Aí veio a ideia da Zebos, que é onde está... Inclusive, o nome Zebos é porque se parece com Sebo. Aí, como são vários Zebos, a gente pegou nessa ideia do nome aí, o Zebos. Até o próprio Zebos, porque se você olhar o Zebos, seriam um e um deitado. A ideia da soma, né? Do quem está aqui dentro para quem está lá fora. Ou, enfim, dentro e fora aqui. Pode ser relativo. Então, essa é que é a pegada, assim, da Zebos e que é a iniciativa. Tá bom, a gente vai intervir. E vai intervir em quê? Quem são... Quem é o público que está marginalizado? Então, isso foi ali no começo do ano. Eles começaram a pensar, desde a logomarca, o nome, qual seria a soma de abordagem, que parceiros a gente iria procurar, como é que a gente chega no público que a gente quer chegar. E aí, vai estabelecendo a parceria, desde a doação, até, inclusive, o destinatário final. Quer dizer, qual é o nosso contato com o sistema prisional, para que aquela doação que a gente pensou, chegue lá, né? No destinatário. Então, ao longo de todo esse processo, foram nove meses gestando esse projeto. Muito bem. Muito bem. São nove meses de gestação e nasceu a criança. Professor, quantos alunos participam? Qual é o nível em que eles estão estudando segundo ano, ensino médio, ensino fundamental? Outras instituições já flertaram, já viram que também querem contribuir, podem dar essa contribuição. Então, vocês procuraram a quem, a secretaria de Estado? Quais secretarias, se foram mais de uma, para estar mais próximo ao sistema prisional? Conte um pouco desse desenrolar após ou durante essa gestação. Eu costumo dizer que a ZEBUS, ela é uma educação para a vida, né? Porque eles tiveram que aprender sobre o sistema prisional, aí tem que aprender sobre o Estado, como é que ele se organiza, né? Porque a gente teve que buscar quais são os parceiros que a gente vai ter que buscar, né? Então, vai ter que buscar o responsável pela educação no sistema prisional, que, por sorte, é um ex-diretor do Ateneo, que a gente já conhecia. Então, já foi mais fácil buscar o contato. Aí, um outro parceiro que também chegou junto foi o pessoal da Pérola, né? Porque a gente precisava de um ponto de contato. Se as pessoas quiserem doar, poderiam ir na escola, funcionava toda sexta-feira as doações, e tinha também esse ponto comercial, digamos assim, que estava aberto, tinha shopping, tinha outras lojas físicas também, que as pessoas podiam doar. Então, todo mundo foi meio que se moldando e modulando o projeto. E aí, cada um teve que entender, né? Onde é que entra cada um? Como é que sai? Como é que entra? Qual é a função de cada um? Que tipo de livro a gente vai querer, né? Como é que vai ser essa doação? E aí, chegaram vários parceiros, assim, muitas doações que a gente até se surpreendeu, que a gente recebia telefone, criou um Instagram também, a gente recebia sempre doação. Teve uma história que foi até icônica, porque a mulher foi levar duas malas de livros, e acho que o funcionário era novo, onde ela foi doar, e eu não estou sabendo nada nela. Ah, meu Deus, chega, cadê? Eu quero doar, como é que pode isso? Então, a gente vê que tem um espaço, assim, é um processo de educação cívica, tanto para os alunos, para a comunidade, para o empresariado também, que o Alberco chegou muito junto, que entende a necessidade desse capitalismo de propósito, que fala em intervenção, que interagiu e falou com esses meninos também, fez um processo de mentoria. Então, foi um processo muito completo, inclusive, de atuação. E vocês, traz um resultado, muitos resultados são trazidos, né, no ambiente escolar, para os seus alunos, para o alunado, para o sistema, para os detentos, né, os que estão sem a liberdade, né, para esse momento, e, claro, para a sociedade como um todo. Como é o desenvolvimento? Vocês vão lá no sistema prisional, têm um diálogo, fazem uma pesquisa, porque, junto com essa minha pergunta, eu gostaria que você explicasse que existe na legislação, né, a possibilidade de reduzir a pena, o detento de reduzir a pena, através da leitura. Então, como foi que vocês tiveram esse contato? Como é esse contato, né, e se, de fato, já estão colhendo resultados? Os senhores, os alunos, e, claro, o detento, que é o sujeito também, dessa grande ação, digamos assim, de ressocialização, que, de fato, vocês estão fazendo. Isso. De fato, é uma coisa muito grande, e é um projeto construído a 10, 12 mãos, né, que envolve gestão do sistema prisional, envolve gestão da escola, envolve alunos, envolve juiz, né, porque é quem, de fato, acompanha o cumprimento, né, da pena, e, por isso, a gente faz uma certa cautela, porque lembra que a gente está falando aqui de adolescentes, são adolescentes do ensino médio, hoje a gente tem envolvido em torno de 40 alunos, diretamente, na coleta dos livros, na curadoria do livro, que nem todo livro que a gente recebe vai para o sistema prisional, porque, se for um livro didático, por exemplo, não coaduna, digamos assim, com interesse, então, a gente faz esse processo de curadoria, depois desse processo de curadoria, a gente envia, que é nessa fase que a gente está aí agora, a gente vai separar os livros, precisa saber qual a idade desses detentos, né, que perfil eles têm, para a gente saber direcionar, para que presídio vai, quantos são, então, é nessa fase que a gente já está na triagem, já está finalizando, aí, a partir dali, já tem todo o esquema pronto, que a gente já montou junto com o Genaldo, de como é que vai ser a efetivação a partir de agora, então, o sistema prisional vai receber, junto vai ter professores dando suporte, que vai fazer uma leitura crítica, vai ser feita uma resenha, e depois esses alunos estarão em contato com essa resenha desses pessoas em privação de liberdade, e a minha ideia, tudo dando certo, né, porque depende de outras coisas também, inclusive que a gente possa levar esses meninos para o presídio feminino, para que eles possam, inclusive, conhecer e ver, depois da leitura, em que resultou aquela ação pensada lá em janeiro de 2021, quando ela se concretizou, quantos dias de pena resultou em diminuição, quer dizer, conhecer melhor, acho que é humanizar o processo, a gente precisa entender que, assim, essa relação entre quem está aqui e quem está dentro do sistema prisional, né, existe uma relação humana, então, é nessa fase que a gente está agora, caminhando para fazer a entrega, para fazer a leitura, só que, repito, assim, como é um processo, desde o título tem que ser observado, a temática, aí tem que saber se eles são, o nível de alfabetização deles, para saber se você vai fazer uma leitura mais complexa, um livro mais simples, então, esse processo tudo a gente já está concluindo, a gente já vai agora para fazer a doação, de fato, a entrega. Compreendo. Porque existe, próximo ao sistema prisional, um leque de profissionais, uma gama de profissionais, né, envolvidos, assistente social, psicólogo, tem médicos, tem enfermeiros, enfim, tem outros profissionais, advogados, que estão ali para, digamos, oferecer dignidade, né, se não tem condições de ter um conforto, mas o máximo ou mínimo de dignidade possível que o Estado possa oferecer àqueles que estão privados da liberdade. Porque quando a gente fala de um detento, a gente tenta ou pensa colocar todos eles no mesmo patamar, no mesmo nível, né, quando sabemos que tem pessoas que estão privadas por causas, por crimes que não são tão terríveis como nós aqui fora imaginamos, não é? Então, existe a possibilidade de que vocês façam essa triagem, não só da literatura, mas também para onde elas, em quais mãos elas vão chegar, não é? Vendo o perfil, como o senhor acabou de falar. Outros profissionais participam também, eu citei no começo, vocês também têm o auxílio de outros profissionais, o senhor é filósofo, né, está na área da filosofia, psicólogos, sociólogos, ou assistentes sociais participam também deste processo? Indiretamente, porque não tem como, né, assim, você entrar no sistema sem que você conheça o perfil, sem que você conheça quem são os profissionais que estão lá. Então, a gente fez umas reuniões com, por exemplo, o Gernaldo, que é, na verdade, a nossa ponte, que foi diretor do Ateneu, que hoje é coordenador do sistema prisional, e com o Meet, com essas reuniões aqui online, isso facilitou muito para que a gente tivesse contato para saber que tipo de literatura, qual o perfil, né, para a gente não levar nenhuma leitura que seja gatilho para determinadas violências, ou que seja sofrimento para determinados detentos e detentas. Então, é preciso entender, você pegar uma literatura como Machado de Assis, você pegar determinadas literaturas que retratam, por exemplo, o sistema prisional, ou não seria ideal você entender ou levar esse tipo de literatura para lá. A ideia é que você leve uma literatura que fale sobre renovação, que fale sobre esperança, que fale sobre educação, né, então, para isso, você precisa conversar com a equipe que está lá e saber lá na ponta o que é que vale, o que é que vocês precisam. Compreendo. Então, é um trabalho miticuloso, né, vocês, de observação, inicialmente, né, vocês naturalmente conversam com o detento ou não, conversam, bate-papo, discutem, vê quais são os anseios dele e vê de que forma aquele livro seria mais apropriado ou menos apropriado. Então, é um processo, pelo que eu entendo, que está ainda se iniciando, né, e que eu já gostaria de deixar aqui o convite, né, para daqui a algum tempo o senhor retornar e contar para a gente como eles estão recebendo, né, não só eles, como a instituição está observando, vendo com os olhos que os nossos gestores muitas vezes não param para observar, né, passa a ser apenas um mecanismo, uma engrenagem, mas como o senhor acabou de falar, é um ex-aluno, um ex-diretor do Ateneo que está agora participando com vocês, né, parece-me, parece-me, aqui como leigo, vai dar tudo muito certo e resultados positivos vocês logo irão colher. Falando que vão colher, já colheram algum que possa nos dar como exemplo? Não, desse, ainda não, eu já tenho, porque eu já fiz isso em separado, por coincidência, em um outro projeto. Por favor, inclusive resultou na aprovação do Enem, ela chegou a ser aprovada e evoluiu do regime, saiu do regime de privação de liberdade e foi para o semi-aberto para poder cursar. Então, a gente fazia revisões no presídio feminino, era o presídio que eu tinha mais contato, e aí tinha aulas, tinha teoria, exercícios, simulados, tudo aquilo que a gente fazia dentro, enfim, na escola, em outros espaços, a gente ia até lá e fazia esse contato. Então, assim, não é um ambiente totalmente novo. E aí, foi o que eu vi, tem espaço, quer dizer, a gente precisa enxergar o presídio, as pessoas que estão em privação da liberdade como possíveis de recuperação. E aí, eu lembro que nessa fase eu estava conversando com o promotor, que ele não é nem daqui. E aí, ele contou uma história que eu achei interessante e toda vez que me chamam, eu conto para a gente entender por que a gente precisa tocar nesse assunto e falar sobre quem está lá e falar sobre a educação. para quem está em presídio. E aí, era uma situação que ele passou com uma pessoa de classe média, branca, e que tinha sido preso com drogas. E aí, na hora da sentença, o juiz deu lá o intervalo e chamou o promotor e falou informalmente, querido, olha, veja só, o menino é jovem, está começando a vida, se eu colocar ele ali na cadeia, o cara vai perder a vida, tal, veja só, vamos dar aqui uma pena mais leve. a pergunta do promotor foi, vem cá, mas se fosse da favela, o senhor faria o mesmo? Se fosse um preto, o senhor faria o mesmo? Então, veja, quem acaba entrando no sistema prisional é aquele que não tem um desse para dar por si e falar, tudo bem, errou, mas como é que a gente vai recuperar? A mão do Estado precisa ser a mão mais pesada? A prisão é a melhor forma de que a gente recupere? Como a sociedade tem uma mão mais leve e uma mão mais pesada de acordo com a situação socioeconômica ou a cor da pele do indivíduo e o local onde ele mora? Pronto. Então, a pergunta seria, se fosse alguém preto, se eu tomaria a mesma decisão? Provavelmente não, porque os olhos do Estado, os olhos da Justiça, para quem é preto, para quem é pobre, é o sistema prisional como a pena, como punição e como uma maldade. Mas, o sistema prisional ou a justiça para o branco de classe média e rico, ele tem uma função educativa. Quer dizer, não vamos fazer o pior com ele agora, vamos fazer uma coisa mais branda. Então, a minha ideia é de que o seguinte, gente, aqueles que estão lá, muitos precisam e merecem ser resgatados. Eles são parte de nós, eles são sociedade, eles são seres humanos. Então, a gente precisa chegar até eles e provar sociedade, a educação é capaz de restaurar. A educação é capaz de ressocializar. Então, essa que é a nossa função. A educação é capaz de impedir até que eles passem a residir parte da vida com a liberdade privada. Eu acho que a educação pode fazer com que ele não chegue lá e pode depois fazer com que ele saia de lá realmente, realmente, né? Se, por uma razão ou outra, ele foi, se tornou um detento, né? Para ressocializar, ele tem que ter uma compreensão do mundo, uma compreensão de si próprio. E eu creio que esse projeto que você está fazendo, está levando, tem um pouco disso aí, fazer com que o indivíduo olhe para si mesmo, né? e olhe para o outro ambiente e de que forma ele pode se tornar uma pessoa melhor. Porque, enfim, na nossa vida, nós queremos evoluir e eles que estão lá, eles também querem evoluir. E a educação e essa oportunidade que você oferece, com certeza, passa pela cabecinha dele que ele realmente pode melhorar. E nada melhor do que a literatura, a leitura, para que ele consiga a liberdade. Como é que funciona esse projeto? Tanto tempo de leitura, menos tempo de prisão, como é que funciona, professor? Para cada livro que ele lê, ele tem a remissão de um a três dias da pena. Então vai depender do tamanho do livro, do porto, da complexidade, porque isso também conta. E aí ele faz a leitura, primeiro ele recebe uma orientação, né? Esse livro aqui é de que corrente? É do parnasianismo? Não, é do romantismo? Para ele não ler também as cegas e saber mais ou menos qual o contexto. Imagine que eles estão ali sem internet, então se a gente tivesse internet a gente faria isso. Então a primeira função educativa é essa. Então você dá uma tonalidade inicial do que é que se trata aqui. Ele vai fazer a leitura, após a leitura ele vai produzir uma resenha. Essa resenha vai ser entregue a um professor que já está dentro do sistema prisional, ele trabalha para o sistema prisional e aí vai fazer as modulações, vai ver se realmente leu, vai ver se faz sentido aquela resenha que foi feita, vai fazer as correções, vai fazer as ponderações, ensinar. Feito isso, ele vai produzir o relatório, confirmando, foi feita a leitura, o livro é assim, assado aqui, está confirmado e envia para o juiz responsável pela execução penal. E aí ele vai fazendo a contagem, vai fazendo a remissão da pena, vai fazendo o desconto de cada leitura, conta de um a três dias a menos na pena. inclusive conta para o regime semiaberto, então não é só isso, quer dizer, porque, veja, a ideia de que você está sendo ressocializado parte também da sua iniciativa de querer ser ressocializado. Então, na medida que você se dispõe a ler o livro, se dispõe a interagir, se dispõe a ler, se dispõe a se apresentar para esse mundo, o que é que o juiz interpreta? Opa, então você está querendo ressocializar. Então, ele é melhor visto na hora de pedir a progressão da pena, mesmo que ele não tenha o tempo ainda, mesmo que, inclusive com a remissão dos dias, ele não atinja, mas ele demonstrou esse interesse, então conta duplamente. Muito bem. Vamos falar de infraestrutura. Quando a gente assiste àqueles filmes norte-americanos, onde o preso, o detento, tem acesso a uma biblioteca imensa, onde ele tem uma sala de leitura, onde tem uma academia ao lado, não é bem assim a nossa realidade. Como é que vocês se viram no 30, para fazer com que o preso se torne um bom leitor? Olha, acho que o primeiro ponto é você ter uma curadoria. Então, não chegar de supetão. Primeiro, você precisa conhecer o sistema carcerário, o sistema prisional, e saber, por exemplo, eu jamais vou propor uma iniciativa dessa de começo para um presente de segurança máxima, porque eles estão em outra condição, para você poder entrar ali e você ter uma série de estágios, inclusive de segurança, minha e deles, certo? e de toda a equipe que está lá. Então, o ideal é que a gente busque aqueles que cometeram penas mais leves, que são classificados com penas mais leves e até crimes mais brandos. Um outro caminho também é o sistema prisional feminino, porque ele tende a ter uma entrada mais fácil, as mulheres tendem a ter uma receptividade maior, e dali a gente vai avançando, porque na medida em que um vê e tem contato, e fala, não, isso realmente muda, não, aquilo dali faz sentido, aí as portas vão se abrindo, porque não é fácil, sabe? O sistema prisional, ele é caótico, de fato, é muito complicado você falar em direitos humanos, você falar em ressocialização, mas é necessário, sabe? É necessário. Então, professor, como faz, como faz para eles lerem? É na sala? Ou tem algum ambiente? Ou é curiosidade minha? Ou tem um local de leitura? Existe biblioteca em nossos presídios? Tem, principalmente nos femininos, no masculino não, eles eram, tem, mas é sempre utilizado para fazer uma outra coisa, mas tem, se não tiver, o masculino que não tiver, a biblioteca tem um espaço destinado à educação, porque essa foi uma barreira que Sergipe, felizmente, conseguiu romper, que é fazer essa integração entre estima prisional e educação, então tem sempre profissionais da educação vinculados àquele presídio, e tem sempre uma sala para se fazer algo ligado à educação, desde um curso técnico até fazer uma leitura, enfim, até os outros projetos que também acontecem no sistema prisional, então na hora de fazer a leitura, ele não vai fazer a leitura na cela, ele é destacado, ele sai da cela, vai ser acompanhado, vai para um ambiente diferente, propício àquilo, porque entenda, a gente está falando aqui de humanização, então todo mundo gosta de fazer suas leituras em um ambiente agradável, o detento é gente, o detento também, que é um ambiente agradável, então o primeiro ponto que a gente precisa respeitá-lo é colocá-lo em um ambiente agradável, porque senão ele não vai se sentir atraído por algo que não trata ele com respeito, então esse é o primeiro passo, e ele faz a leitura nesse ambiente, é monitorada, tem os agentes prisionais, ele não fica por questão de segurança do sistema, do preso, de todo mundo, isso aí é tranquilo, e aí pronto, ele tem um tempo para poder fazer a leitura, aí média duas horas, isso a depender do sistema também pode mudar, depender do comportamento também, isso pode ter alguma alteração, e aí a partir daí vai se escalonando a leitura, até que ele concorre, depende muito da velocidade de leitura também, do detento e tal, enfim, aí vai variando de acordo com os contextos. Eu já tive a oportunidade de entrar em um presídio que já hoje é desativado, e o tratamento deixava muito a desejar, era uma coisa muito triste, os novos presídios eram para melhorar o ambiente, oferecer melhores condições, como o senhor está me falando, ainda tem escadas a subir, a necessidade de promover um ambiente mais apropriado para a ressocialização, seria uma biblioteca, seria uma sala de leitura, mas o que eu observo é que não está havendo resistência por parte das autoridades, haja vista que o senhor já teve acesso e o programa, o projeto do senhor foi aceito, o senhor poderia falar sobre a Secretaria de Justiça, de que forma ela acolheu a ideia de vocês e dos seus alunos, do senhor e dos seus alunos? Claro, eu arrisco dizer o seguinte, se você fizer uma boa política pública, desenhar uma boa política pública, não há quem se recuse a sentar com você, então, veja, esse projeto foi preparado há nove meses, então, na hora que eu chamo a Secretaria de Justiça para falar, eu não chamo como alguém que pensou algo em dois dias, então, está tudo muito bem planejado, tudo muito bem arquitetado e muito bem discutido e pactuado, que eu acho que esse é o principal ponto, é preciso respeitar também uma outra política, eu não sou da política do sistema aprisionado, eu sou da política de educação, então, ao fazer esse convite para eles, eu preciso ouvi-los e que eles me digam qual o limite, o que é que eles podem, o que é que eles não podem, a partir daí, a relação é perfeita, é harmônica, porque todo mundo vai saber o que é que pode, o que é que não pode, o que é que dá e o que é que não dá, então, não tenho que reclamar, por exemplo, da Secretaria de Educação, entendeu perfeitamente a ideia, a Secretaria de Justiça também entendeu perfeitamente a ideia, a Vale de Execução também entendeu a ideia, abraçou, até porque, por isso ter partido de alunos, acho que esse é o nosso grande diferencial, a geração que a gente pensava que estava perdida, que talvez fosse morta, que não engajasse, é a geração que está preocupada, porque a minha geração, talvez a sua geração, Silvio, a gente não se preocupou com isso, a gente colocou a condição de preso, a condição de privação de liberdade e a sub-humanos, então, é uma aula de civilidade, você vê adolescentes de 14, 15, 16 anos, querendo discutir humanização de presídios, quem é que vai se recusar, então, e eles discutem, eu coloco eles na sala, eles falam com o secretário e eu deixo lá, tá bom, eles já estão preparados, eles já, então, acho que esse é que é o lance, sabe? Quando você faz algo com consistência, é difícil alguém refutar. Muito bem, professor, quero parabenizá-lo aos alunos, a direção da instituição, das instituições envolvidas, que mais professores, mais educadores, tenham esse pensamento de fazer com que o privado da liberdade possa ter acesso ao conhecimento, porque só a educação liberta, eu comecei abrindo o programa dessa forma, se a educação realmente liberta, eu creio que sim, e vocês são um exemplo de que muitos brasileiros devem seguir, porque a gente colocava essas pessoas num cadeado e queríamos esquecê-los, queríamos esquecer que eles existem, mas de fato eles precisam ser lembrados e precisam ser ressocializados com programas e projetos semelhantes ao seu. Então, em nome da TV Alese, do nosso programa, gostaríamos de agradecer a sua participação aqui, neste programa em especial. Eu que agradeço a você, Silvio, a todos, agradeço ao convite, agradeço aos ouvintes que chegaram até aqui, os telespectadores também, qualquer coisa, eu sigo à disposição, é um prazer. E a você de casa, o nosso muito obrigado e até o próximo Educação e Saúde. Continue assistindo a programação da TV Alese e nos acompanhando e interagindo pelas redes sociais. Face e Instagram arroba TV Alese 5.2 no Twitter arroba TV Alese e no nosso canal do YouTube. E também, acesse o QR Code para interagir ainda mais conosco. Tchau. Música 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 Música